Olha o nosso repolho, como está fechando. Está fechando e está bonito. Tem uns que a bolinha está feita já. Está feita e está bonita. O nosso trabalho agora à tarde vai ser aqui. Ontem passei a tobata aqui no mato que já estava um pouco alto. Aqui para quem não lembra era a nossa plantação de alface. Dá uma olhada aí como estava o mato. E eu passei a tobata para dar uma rastelada ontem. E agora eu vou dar mais uma passada. Acho que mais duas rasteladas. Uma indo e vindo. Outra aqui. E fazer uns canteiros. A minha intenção aqui é fazer uns canteiros estreitos. Para eu poder plantar couve. Couve e manteiga. Eu vou ver se eu consigo umas mudas ali com o vizinho. Faz uns dias que eu falei para ele que ia pegar umas mudas lá. Ele me ofereceu e tal. Então essa é a hora. Fazer os canteiros em uma largura menor do que o normal. Para poder plantar couve. Então sem enrolação. Vamos lá colocar a tobata para funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Fui ali receber nossas mudas. Agora acabaram de chegar. Peterraba. Escarola. Peguei alface crespa também. Alface americana. Coentro. Salsa. É um teste aí com a salsa. O coentro a gente já plantou ali. Mas plantamos em sementes. Agora eu pedi umas mudas. Fazer uns testes aí. Então já passei a tobata ali na frente. Vamos ver se vai dar tempo de canteirar. Vou aproveitar o embalo e passar aqui também. Faz uma semana que eu rastelei aqui esse quadrado aqui. Dar mais uma mão nele e ver se dá tempo de fazer os canteiros. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quatro e meia. Vai dar cinco horas. Não vai dar tempo não. Deixar para amanhã mesmo. Amanhã cedo nós... Prepara esses canteiros aqui. Os de lá também. E manda bala naquelas mudas que chegaram. Aqui está bem fácil. Só canteirar. É até bom que... Até amanhã dá uma secada nesses matos aí. Fica até mais fácil. Chego em casa e ainda tenho que editar esse vídeo. Eu vou ver, né? Se inscreva para o site hoje também. Hashtag tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí